Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da campanha Zero Violência, lançada esta semana pela Pastoral da Criança. A ideia é sensibilizar as pessoas no mundo inteiro em defesa da não violência contra as crianças. Em Belém, a campanha foi lançada na CNBB. Na CNBB Norte 2, líderes das pastorais da criança da região assinaram de forma simbólica o Pacto de Ternura, se comprometendo em promover o tratamento de respeito e amor, condenando todas as formas de violência contra crianças e fortalecendo as famílias. Esse ano a gente tem a campanha da fraternidade, que também nos chama para vencer, para superar um pouco a violência que tem crescido muito. E quando ele via um pouco sobre a campanha, via que o forte de tudo isso é a família. A primeira infância é para toda a vida. Uma criança bem cuidada, bem amada, bem orientada, a gente sabe que vai produzir frutos bons. E nós temos essa responsabilidade. Zero violência, 100% ternura é o tema da campanha lançada em Belém na noite de ontem. O projeto é uma aliança da Pastoral da Criança com a World Vision América Latina e Caribe, Departamento de Justiça e Solidariedade e do Conselho Episcopal Latino-Americano. O que dizer de uma campanha que fala de zero violência e 100% ternura? Ternura significa delicadeza, suavidade, gentileza, amorosidade e carinho. Para a Pastoral da Criança, a ternura também é o modelo de criação ideal para os pequenos. Neste ano em que a campanha da fraternidade quer ajudar a superar a violência e viver em sentimento fraterno, a Pastoral da Criança se integra ao apelo, lançando a campanha Zero Violência em defesa da primeira infância. Para a Pastoral, os primeiros seis anos de vida são essenciais para a formação da personalidade. Por isso, a campanha inclui três fases. A sensibilização da população, a formação dos agentes sociais que trabalham com a infância e a ação de combate à violência. Zero violência, 100% ternura. Neste domingo, a Arquidiocese de Belém comemora aniversário de fundação. São 299 anos de história. Uma celebração solene, presidida por Dom Alberto Taveira na Catedral, marcará o início do jubileu de tricentenário a ser comemorado em 2019. A missa e ação de graças deste domingo será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré a partir das sete da manhã. Vamos agora falar da situação dos refugiados, tão lembrada pelo Papa Francisco. Em sete anos de guerra na Síria, quase 500 mil pessoas perderam a vida e cerca de 5 milhões tiveram que deixar o país. Muitas vivem aqui no Brasil e acompanham a grave situação de sua terra natal. Já faz um tempo que Abdul saiu da Síria, mas ainda tem familiares por lá. Na Síria, eu tenho minha mãe e minha irmã, a caçula lá, eles vivem em Alepo. Fomos obrigados de deixar nossas famílias, amigos, pátria, cultura, língua. Então, é muito triste essa separação, por causa do poder, por causa da maldade humana. O restante da família se espalhou por sete países e ele vive no Brasil. Mas ninguém vive tranquilo tendo parentes num país bombardeado dia e noite. Estou muito preocupado, vivo preocupado com eles, porque são mulheres e de estar na guerra, ao sol sozinhos. O Damasco, capital da Síria, tem sido alvo de intensos ataques desde o dia 18 do mês passado. A região de Guta Oriental, onde vivem 400 mil civis, é a mais atingida. A ONU pediu um cessar-fogo de 30 dias. O governo russo, principal aliado do presidente Sírio Bachar Al-Assad, determinou uma pausa de 24 horas esta semana, mas não adiantou. Os ataques continuaram. No meio desse cenário estarrecedor, vidas vão sendo ceifadas. Mais de 600 pessoas morreram, dentre elas, 149 crianças inocentes, nos últimos ataques. A Rússia e o governo sírio afirmam que os rebeldes não respeitam o corredor humanitário. Os rebeldes negam. Hoje, segundo uma TV síria, se iniciou uma nova pausa humanitária, para que os civis deixem a região. A guerra na Síria começou em 2011. Em sete anos, quase 500 mil pessoas perderam a vida nos conflitos e 5 milhões foram obrigados a deixar o país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, para refugiados. Dom Edgar Madi, bispo da Igreja Maronita, recebeu uma carta do arcebispo Maronita de Damasco. No texto, o religioso relata que 90% dos médicos foram embora do país e que 60% dos feridos morrem porque não há assistência. O mundo parece anestesiado diante da grave situação na Síria. Ninguém está preocupado para parar essa guerra. Só uma pessoa nesse mundo é preocupada, o Papa Francisco, que fala sempre que a guerra para, para, para. Ele fez um dia de jejum e oração, na semana passada também, pela paz no mundo, para parar essa guerra. Aos que estão longe do conflito, o bispo faz um pedido. Rezar pela paz para esse povo lá na Síria, colocar na oração deles todo dia, irmãos e irmãs que estão sofrendo da guerra. Longe da guerra, Abdu tem esperança de que o mal não prevalecerá na pátria onde nasceu. E tenho fé, eu acredito que no final a maldade não vai vencer. Minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. E ainda sobre a questão dos refugiados e imigrantes, a Caritas de Manaus abriu vagas para cadastramento de profissionais para função de professor de português para refugiados e solicitantes de refúgio. Priscila Pinheiro tem os detalhes. A seleção se dará por meio de avaliação curricular e preenchimento de alguns requisitos. O edital pode ser conferido no site arquidiocesedemanaus.org.br. A documentação necessária para participar da seleção deve ser enviada até o dia 5 de março para o e-mail E continuando com as notícias da Amazônia, nesta semana a Diocese de Castanhal comemorou sete anos de dedicação da Catedral à Santa Maria Mãe de Deus, no Nordeste do Pará. A festa em ação de graças pelos sete anos de dedicação da Catedral Santa Maria Mãe de Deus e de 13 anos de instalação da Diocese de Castanhal foi celebrada com Missa Solene. Doze jovens abriram a procissão de entrada trazendo velas, luz dos apóstolos, colunas da igreja em júbilo. Padres e diáconos concelebraram a missa que reuniu milhares de fiéis na Igreja Mãe de uma das dioceses mais jovens do Brasil que traz em seu nome a Mãe de Deus que diz Escutaio. Atento ao convite de Maria, o povo ouviu e rezou nas leituras, cantos e orações em clima de gratidão. Na homilia, Dom Carlos fez memória da história da Igreja Particular de Castanhal criada por João Paulo II no dia 29 de dezembro de 2004 e que começou a dar os primeiros passos em 27 de fevereiro de 2005. O bispo falou das pessoas que ajudaram a construir a Catedral e a Diocese. Quadros com fotos trouxeram à Assembleia a recordação de momentos históricos da Catedral, desde a dedicação até as pessoas que, sem casa, moraram por alguns meses no interior das obras. Dom Carlos Verzelete, Bispo de Castanhal, falou sobre o aniversário. O nosso desejo é que, ao celebrar o aniversário, se renove o ardor e o compromisso de sermos autênticos, de amar de verdade o Senhor, de sermos uma Igreja fiel ao Evangelho. Espero que a nossa Diocese de Castanhal possa, através de seus membros, o bispo, padres, diáconos, leigos, consagrados, através de cada batizado, o Filho de Deus possa continuar a ser um sinal de salvação, uma luz para todos aqueles que moram aqui neste nosso nordeste paraense, que forma a nossa Diocese de Castanhal. Para quem está no cotidiano da Diocese, na Cúria, a festa anima e leva a celebrar e servir. A nossa força está na nossa construção, e a construção que faz é o próprio indivíduo. A missa encerrou com a bênção, mas a festa continuou no térreo da Catedral, partilha de uma igreja em comunhão. A importância de saber o que é o templo, o que é o ser dedicado, o que é o ser consagrado, então, para mim, neste momento, é um reviver esse verdadeiro momento de sacramento da iniciação à vida cristã, que se deu com a nossa dedicação. Isso, para mim, é uma beleza, assim, inestimável. Parabéns, Diocese de Castanhal. Deus é Nossa Senhora a ti. Sustentem e te acompanhem com sua graça. Em breve, no Arquipélago do Marajó, até o dia 11 de março, o Bispo da Prelazia, Dom Evaristo Spengler, realiza sua primeira visita pastoral nas comunidades pertencentes à paróquia de Santana. Vamos acompanhar como foi a expectativa do Bispo para o início das visitas. Que beijo a Marajoara! O Bispo da Prelazia do Marajó, Dom Evaristo Pascual, encontra-se fazendo a primeira visita pastoral nas comunidades pertencentes à paróquia de Santana, tanto no meio urbano, quanto no rural da cidade de Breves, Ilha do Marajó, no período de 26 de fevereiro a 11 de março. A visita pastoral durará duas semanas. A primeira, basicamente, na cidade, visitando as comunidades da cidade, as comunidades urbanas. visitarei os colégios católicos, me reunirei com as pastorais e também com o conselho de pastoral desta paróquia. Será um tempo de conhecer e de animar o povo na sua missão de fé e de evangelização. Na segunda semana, nós iremos para o interior, para as comunidades ribeirinhas, visitando os setores que aglutinarão várias comunidades. Ali haverá momentos de formação, celebração e também crismas. E nós invocamos que Deus abençoe todo esse nosso povo, o povo de Deus que está aqui em Breves. E divulgue informações pastorais com a gente. Envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444. Vamos agora para um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais volta já. Estão abertas as inscrições para a formação de novos assessores da Infância e Adolescência Missionária da Arquidiocese de Belém. O encontro será dia 10 de março, de 8 da manhã ao meio-dia, na matriz da paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. Para participar, basta ter mais de 17 anos e querer assumir o papel missionário, proporcionando o protagonismo das crianças na missão. O evento tem entrada gratuita. E agora vamos com notícias internacionais. Em Jerusalém, a quaresma é um tempo de peregrinação litúrgica que recorda os lugares santos da paixão. O roteiro de fé teve início no Monte das Oliveiras, na pequena igreja onde Jesus chorou. A pequena igreja Dominus Flevit, do latim, o Senhor chorou, a sinal o local onde Jesus derramou lágrimas por Jerusalém. Estamos aqui na Dominus Flevit, um lugar muito significativo, sobretudo porque é um lugar onde, pela primeira vez, antes da paixão, Ele vê essa paisagem extraordinária e chora. Fica sem palavras. É o pranto da desilusão, de uma cidade que se fechou a Ele. O que representa o fechamento de cada um de nós. Ele disse, eu sou Deus. Por isso, tantos se colocaram contra Ele e Ele veio aqui chorar. E disse, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. E tu não quiseste. Assim, a tua casa não subsistirá. E aqui acontece a primeira etapa dessa peregrinação litúrgica, na qual franciscanos, peregrinos e cristãos locais percorrem os locais santos relacionados à paixão de Cristo. Antes da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus tinha o pressentimento de que se aproximava ao seu fim. Aliás, sabia muito bem qual seria seu fim. Já tinha falado aos discípulos e tomou coragem de começar o caminho que o levaria à morte e, portanto, à ressurreição. A tradição existe há séculos em Jerusalém e é realizada em nome da igreja em todo o mundo. A cada ano, um pregador é escolhido para conduzir as reflexões desse período. Neste ano, a missão ficou por conta do sacerdote italiano, padre Luigi Maria Epicoco. Sua homilia foi um chamado a olhar a passagem bíblica que relata o episódio do pranto de Jesus como um fato que tem relação com o presente. Todos foram convidados a deixarem-se tocar profundamente pela palavra e a perguntarem ao Senhor, por que choras? E o que faz Jesus sofrer nos dias de hoje? Aquilo que vemos em torno de nós nos jornais, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo, é a injustiça social, a dor dos inocentes. Mas devemos nos lembrar que Jesus veio ao mundo para isso, para nos salvar, para afrontar esta lógica contraditória de uma liberdade que, em vez de destruir, pode ser ocasião de salvação. É verdade que hoje ouvimos somente notícias de guerras, de coisas ruins, porém, o bem existe. Precisamos abrir nossos olhos e vê-lo através do bem ao qual Jesus nos chama. Foi apresentado na sala de imprensa da Santa Sé um documento sobre a salvação cristã. O objetivo é esclarecer alguns aspectos da doutrina que estão sendo esvaziados nos tempos modernos. O documento foi um pedido de diversos teólogos para que se aprofundasse sobre o tema da salvação humana. O texto apresentado pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Ladária, foi produzido por consultores da congregação, lido e aprovado pelo Papa, que, por sua vez, pediu que fosse publicado o mais rápido possível. Francisco já falou algumas vezes sobre duas tendências do nosso tempo que se assemelham em alguns pontos a duas antigas heresias, o pelagianismo e o gnosticismo. Na carta se destaca que hoje acontece como um neopelagianismo, ou seja, a busca pela salvação com as próprias forças, através do poder, da ciência, da técnica e ignorando a obra de Deus em nós. Já o gnosticismo moderno apresenta uma salvação meramente interior, preocupada em elevar-se com o intelecto rumo a divindades desconhecidas. A carta sobre a salvação cristã é destinada primeiramente aos bispos da Igreja Católica, mas a leitura deste documento, que também foi traduzido para o português, é fortemente recomendada para os fiéis leigos. Na coletiva, o secretário da Congregação para a Doutrina da Fé explicou que o homem naturalmente é voltado à busca da salvação, da verdadeira felicidade. Mas muitas vezes essa aspiração se confunde com a busca pela saúde, pela riqueza, por satisfazer os desejos do nosso coração, como o da paz. Mas o documento reafirma nada pode realizar verdadeiramente o homem se não o encontro com Deus. Dom Diácono completou Cristo não veio só ensinar o caminho que devemos por nós mesmos percorrer, mas Ele se fez caminho, ou seja, é salvador e salvação. O Senhor Jesus, infatti, é ao stesso tempo o salvatore e a salvezza. No documento, deixa claro também que o lugar onde recebemos essa salvação trazida por Jesus é a Igreja. Por meio dos sacramentos, entre eles o batismo, que é a porta, e a Eucaristia, que é a fonte e o culminar da salvação. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Você pode divulgar suas notícias aqui no nosso programa. Envie as informações da sua paróquia, comunidade ou pastoral para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Nós vamos aproveitar para acompanhar agora alguns cartazes de eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. Nesta semana, a comunidade Querigma realiza o encontro de cura e libertação com a presença de Roberto Tanuz. Será nos dias 6 e 7 de março no Salão Paroquial de São Judas Tadeu, no bairro da Condor, em Belém. No próximo final de semana, dias 10 e 11 de março, a Catedral de Belém promoverá o retiro Quaresmal. O evento será no Centro de Evangelização São João Paulo II. No dia 17 de março, inicia o programa de leitura orante com jovens na Escola Salesiana do Trabalho no bairro da Pedreira, em Belém. A Fraternidade e o Caminho estão organizando uma excursão para a Canção Nova no final do mês de abril, entre os dias 26 e 29. Mais informações com os membros da comunidade em Belém. A Arquidiocese de Belém convida para o simpósio Arquidiocesano de Teologia nos dias 5 e 6 de maio no Auditório do Colégio Santo Antônio. Nas quartas-feiras de abril, maio e junho, a Catedral de Belém promoverá o encontro sobre a Léxio Divina, sempre às 19h, no Salão dos Pontificais. A comunidade Sementes do Verbo está organizando uma peregrinação para o Panamá rumo ao JMJ 2019. Mais informações no site www.sementesdoverbo.org. A Catedral de Belém está com inscrições abertas para as escolas de formação para leigos. Em parceria com a Faculdade Católica de Belém, as escolas incentivam a formação em comunhão com a Igreja no Brasil, que vivencia o Ano do Laicato. Ao todo, a Catedral promove três escolas com formações sólidas na perspectiva teológica, espiritual e bíblica. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Igreja. As aulas iniciam a partir do dia 14 de março. Meio de março é tempo de homenagear o Padroeiro das Famílias São José. Na Paróquia do Santo, localizada no bairro do Marizal, aqui em Belém, a festividade inicia no dia 10. Diácono José Ventura, um dos organizadores da festa, nos fala um pouco sobre a programação. A festividade de São José esse ano começa no dia 10, no próximo sábado. ela inicia com uma pequena procissão que vai sair de uma comunidade nossa de São Vicente e vai até a paróquia, é um percurso muito pequeno e ao chegar na paróquia nós temos a abertura com a celebração da Santa Missa que será celebrada por um dos nossos bispos auxiliares e logo após a abertura nós já começaremos com o Arraial que a festividade encerra no dia 19, no dia do Santo São José. Nós estamos tentando fazer uma nova evangelização no nosso entorno que é uma região de vários prédios nós estamos começando com a festividade tentando motivar essas pessoas dos prédios a participarem mais da festividade de São José o Cônigo está fazendo essa campanha muito forte desde as últimas missas pedindo que ele que o povo dos prédios participem mais deste momento da festividade ela está localizada aí na Domingo Marreiros entre a Wandaencoque e a Doca no meio de prédios residenciais e comerciais há necessidade de uma evangelização nesse prédio emergencial porque eles estão ali sedentos também por uma promoção por uma programação evangelizadora urgente então a gente precisa trabalhar isso a festividade desse ano tem como tema um jovem chamado José então é através desse tema que nós vamos elaborar todos os outros subtermas dos nove dias seguintes e que nós vamos sempre estar focando a questão dessa evangelização de sair da igreja de sair da paróquia e ao encontro desses nossos irmãos que estão nos prédios nas casas nas residências ali próximo da nossa paróquia para que a gente possa fazer crescer cada vez mais essa devoção a São José nós vamos sempre ter primeiro a novena de São José antes da missa então geralmente as nossas celebrações iniciarão às 18 horas logo com o terço de São José a novena de São José e logo após a celebração da Santa Missa que será presidida sempre pelo cônigo da nossa região da nossa Arquidiocese de Belém e no dia 19 já está confirmado quem fará a celebração de encerramento é o Dom Alberto nós teremos uma pequena procissão saindo do Shopping Boulevard até a paróquia onde ao chegar lá o Dom Alberto celebra o encerramento estarão participando também do nosso momento o Dom Irineu o Dom Antônio e o Dom Teodoro também fará uma presidirá uma missa durante esses nove dias de festividade no dia 18 às 8 horas da manhã nós temos uma celebração da Santa Missa na Basílica onde de lá após a celebração da Santa Missa a gente sai em procissão para São José percorrendo praticamente todas as comunidades da nossa paróquia e ao chegar em São José todos os domingos nós temos uma missa que é às 11 horas e aí a imagem chega em São José e logo em seguida já às 11 horas teremos a celebração da Santa Missa isso no domingo e durante a semana nós vamos ter vários programações culturais no nosso intervalo de 8 horas até às 10 da noite até às 22 com programações culturais dentro do nosso arraial nossa última reportagem de hoje é sobre violência no Rio de Janeiro policiais se revezam diariamente para combater o crime e garantir a segurança na cidade esse trabalho exaustivo recebe além de conforto num lugar especial dentro do batalhão de polícia mais respeitado do Rio de Janeiro as características são de uma capela comum instrumentos musicais cadeiras bíblia os acordes dão tons ao louvor tudo isso seria normal se não fosse esse detalhe estamos no batalhão de operações especiais da polícia militar do Rio de Janeiro mais conhecido como o BOP lugar de estratégia de força de ações específicas contra o crime no estado essa é a imagem que nós temos desse pessoal mas por trás da faca na caveira existem pessoas dispostas e abertas a uma experiência com Deus diariamente um grupo de policiais do BOP se reúne nesta capela para oração e meditação da palavra de Deus nós entendemos que os nossos policiais precisavam sim de um local de um refúgio onde eles pudessem encontrar um alento um aconchego uma palavra ali que viesse a confortá-los em todos os momentos de suas vidas o número de participantes varia de acordo com as escalas operacionais do batalhão que diariamente enfrenta situações de extrema tensão o efetivo é voluntário formado por policiais de elevado preparo técnico tático e psicológico o BOP ele hoje é um batalhão intervencional como sempre foi é um batalhão que intervém quando a situação já está fora de controle quem participa dos momentos de oração testemunha sua eficácia inclusive na frente de combate puxando a ponta 1 puxando a retaguarda trabalhando com meus superiores com meus camaradas que são soldados cabo, sargento isso me dá equilíbrio me torna até mais ser humano apesar da impressão bruta os homens do BOP escondem a naturalidade de qualquer pessoa bem como a sensibilidade de alguém que é íntimo de Deus a gente retrata aqui aquilo que a gente quer de bom também para nossas famílias então a gente nessa coletividade que é o batalhão uma unidade militar que contempla aqui quatro, quinhentos um pé grande a gente quer que também venha se retratar esse ambiente de paz também na vida dos nossos amigos e para além dos esquemas de guerra há quem confie nas estratégias espirituais para realizar o duro trabalho de combater a violência no Rio de Janeiro se Deus não guardar a cidade envolve o sentinela então a gente cria crer nas estratégias das autoridades que estão colocadas por Deus lá para ter estratégias para melhorar a condição de segurança mas também a gente crer na providência de Deus oração e trabalho uma parceria que no caso destes homens é um reforço para quem precisa combater o bom combate de cada dia e vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa arquidiocese de Belém para esta semana Entre os dias 6 a 9 de março Dom Alberto Taveira Correia estará participando de retiro do clero no Monte Tabor em Icuaraci Neste domingo Dom Irineu Romã celebra missa na comunidade São Domingos Sávio na paróquia São Marcos em Marituba às 19h e entre os dias 5 a 9 de março também estará participando de retiro do clero no Monte Tabor em Icuaraci Neste domingo Dom Antônio de Assis Ribeiro celebra a missa na comunidade do Perpétuo Socorro na paróquia Nossa Senhora das Vitórias em Marituba Na segunda-feira dia 5 o bispo auxiliar participa de formação no Centro Social de Nazaré e de terça à sexta-feira entre os dias 6 a 9 de março Dom Antônio estará em retiro do clero O Notícias Pastorais vai ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões reportagens divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp o número é 988023444 a todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá Música 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 Música